Olá, pessoal! Aqui é a professora Célia. Eu vou explicar algumas coisas bem rapidinho sobre o preenchimento do formulário. Então, eu polei o formulário aqui, imaginário, vou responder e depois eu vou explicar como é que vocês fazem para ver as respostas. Certo? Vamos responder, então, primeiro. Se vocês observarem, ao lado dessa questão tem um asterisco vermelho. Esse asterisco vermelho significa que essa questão é obrigatória. Se você não responder, você não consegue enviar a sua resposta. Isto é uma regra. Por isso que aparece na parte onde está o título do formulário, aparece logo abaixo o asterisco vermelho com a palavra obrigatória. Então, para te mostrar que onde esse asterisco estiver, a resposta é obrigatória. Então, vamos às respostas. O que cai em pé e corre deitado? A chuva. O que é feito de água, mas se for colocado na água morrerá? O gelo. O que é que quanto mais a gente seca, mais molhado fica? Não sei. Acho que é o gelo. Vou responder gelo. No ar, eu vou escrever e vou enviar. Clicar no botãozinho roxo, enviar. Ótimo. Quando eu envio, aparece para mim essa mensagem de que a minha resposta foi registrada. E aí, um outro botãozinho roxo, onde está escrito ver precisão. Se eu clicar nesse botãozinho roxo, eu vou saber as respostas que eu acertei e as respostas que eu errei. Então, eu vou clicar no botão e vou esperar as respostas aparecerem. Muito bem. Então, a primeira resposta, eu acertei. Então, vocês estão vendo? Quando a gente acerta, a pergunta aparece em verde, com um tiquezinho verde do lado. E também, ao lado da resposta correta, tem um tiquezinho verde. Isso significa que você acertou. Se eu tivesse errado essa questão, ela apareceria assim. Com um X ao lado da pergunta, que passa a estar escrita em vermelho. E logo abaixo, a resposta correta. Para me mostrar que eu escolhi a opção errada. Certo? Vamos ver a próxima questão agora, se eu acertei ou errei. Já está dando para ver, né? Está em verde. Então, eu devo ter acertado. Certinho? Mas a terceira era uma questão que eu tinha que escrever, né? Então, não tem uma alternativa correta. Mas tem um feedback. O que é um feedback? A palavra feedback, em inglês, significa comentário. Mas aqui, no caso, significa um comentário de retorno. Está te dando um retorno sobre qual era a resposta esperada. Então, a resposta esperada era a toalha. Eu escrevi o gelo. Então, eu errei. Certo? Então, hoje, quando vocês forem fazer a atividade, assim que vocês terminarem, não se esqueçam de apertar o botão roxinho, escrito ver precisão, para saber quais eram as respostas esperadas e quais eram as respostas corretas quando as questões eram de múltipla escolha. Tá bom? Muito obrigada.